A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul, com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Olá meus queridos amigos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul, a nossa saudação para a Lada Especial. Falamos aqui da Porteira do Rio Grande, o meu querido e abençoado Alpestre, pois no Rio Grande é do Alpestre, é o Chuí. É isso mesmo, queremos saudar a você carinhosamente e hoje para a nossa alegria, nós que já estamos aqui vivendo esse clima todo especial de Natal e como a gente sempre fala, que o Cristo esteja renascendo em teu lar e principalmente em teu coração. Que as nossas atitudes possam servir de exemplo para as outras pessoas e que nós, de uma maneira muito especial e humilde, como aprendemos com os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, possamos sim trazer através do trabalho, da dignidade do ser humano e com a fé que nós temos em nosso Deus maior, fazer a felicidade das outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. E o objetivo é fazer a felicidade, trazer a música, a alegria, por isso eu trago sim, senhor. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Tchê Cacareco que canta desse jeito aqui no Eu Sou do Sul. Eu sou do Sul, uma alegria muito grande, uma honra estar aqui no teu programa, tá? Trazendo novas músicas do Tchê Cacareco, novo CD aí. Pois é. Quantos anos você tem de estrada aqui, homem? Tchê Cacareco, 27 anos de estrada, 6 CDs gravados no disco de ouro que você fez presença com nós lá em 2009, né, Martinho? Teve presente várias vezes, né? Sempre presente. Gravaram aqui também, né, Tchê? Também gravamos aqui também, várias vezes. É uma alegria estar de volta aqui, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, rapaz, dá o número do carrapato aqui, né? Isso. Pra quem quiser contratar você, porque também... Então, com certeza, né? Agora também agora já passou finados aí, foi... E isso aí, é o Zap, né? Que hoje é Zap, Zap, né? 49, o código, né? 98821-9894. Ou pelas redes sociais aí, Tchê Cacareco, né? É isso aí, né, Guilherme? Tchê Cacareco. Tchê Cacareco. Tchê Cacareco. Isso. Acessa lá e convida o Tchê Cacareco. E também pode ligar pro Martinho, também pode chamar o Martinho. Não tem problema, rapaz. Não tem problema. E outra, comigo também não tem comissão, pode ligar aqui. Não tem tristeza. É eu e o Frição, né? O Jaime e o Andrei, né? Que são gente boa do Frição lá do Frição. Aqui no Martinho, as portas estão escancaradas aqui, então não tem nada. Escancarada, não tem nada. Só pra lembrar pro pessoal que no final do programa aqui teremos o quadro Piazitos no Bolso, de um babo baixo, não cabe drogas, atenção. E tem um menino. E eu vou depois, eu vou contar a história pra vocês aqui. Vamos cantar mais uma pra esse povo aqui, rapaz? Tchê Mamê, do novo CD Noventre Desses Galpões. E é desse jeito que eu quero ver. Quando se enche o galpão, que arreia os ponchos e piões, Há de entender as razões da vida desses toureiras. E a cada final de tarde, quando o dia perde a vasa, Trazem pra junto das brasas, utilitadas chilenas. Com o cabalete sensilha, pra o descanso da potrada, E ali no mais apionada, desencilha seus anseios. A alma busca o regal, a paz que vem do violão, E no longo da canção, o sonho monta no arreio. Meço calpões, vive a alma da querência, Meço da essência, aconchego dos campeões. Com o bicho gris, o recente, a fogo e a fumaça, Guardando a raça, dos que vieram de brigo. Nesses galpões, vive a alma da querência, Meço da essência, aconchego dos campeões. Com o bicho gris, o recente, a fogo e a fumaça, Guardando a raça, dos que vieram primeiro. Se bem-posem vi grande e tarde, Enque ascendeu o prazer, E as lindas do dia inteiro repassam no chimarrão O sol se atora no selo pra noite estender seu véu E a estância parece o céu no ventre destes galpões Átulo estampa a campeira, o descanso e desfaz E os chucros de ancestrais que renascem nas manhãs A linda segue no campo, nesse canto bandido ao novo E mateia junto ao fogo, o cheiro de pico Esses galpões, livre a alma da querência Penso da essência, aconchego dos campeões Os chucros de ancestrais, a fogo e a fumaça Guardando a raça, os que vieram primeiro Nesses galpões, livre a alma da querência Penso da essência, aconchego dos campeões Os chucros de ancestrais, a fogo e a fumaça Guardando a raça, os que vieram primeiro Que coisa linda, rapaz do céu Sandro, deixa eu ver, eu faço questão Parabéns pela canção E me parece assim que vocês estão Eu até quero que você apresente todo o grupo, Sandro Porque me parece que estão voltando lá nas antigas raízes Músicas feitas há 200 anos atrás Por aqueles que aqui vieram no Rio Grande Fincaram sua cepa, fizeram a sua história Rapaz, essa música retrata isso Que coisa linda, parabéns Com certeza Apresenta teu grupo de onde são, rapaz E essa música é inédita, né? Coisa linda, rapaz do céu Noventa desses galpões aí Uma baita marca, né? Que você falou, é de fundamento e é raiz, né? Comecemos aqui da nossa esquerda Aí tem o Denis, que hoje está no carrão, né? Que é o baterista O Miguel, vocal e guitara O Guilherme, gaita e vocal Seu Mar, gaita e vocal O Elson, vocal O Paulo, contrabaixo e vocal Que coisa linda, né? Isso aí, isso aí O Guilherme é o mais novo Isso, o mais presente aí Não tinha que a caneta É, rapaz, vamos ter a surpresa pro Guilherme Que me choveu Vai ter que fazer Vou acabar com SG Facas Artesanais A grife do seu churrasco Modelos variados Que atendem as mais diversas necessidades Fabricação artesanal de qualidade e tradição De gramado, Rio e do Sul Para o Brasil e o mundo Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Que atendem as mais diversas necessidades Se preparem que chegou a hora O cantando já tá começando Vamos juntos e a parte de agora Nesta festa com vocês dançando As bolhonas pediram licença Tão a prosa que é de fantanheira A alegria serva sua presença O cantando de alma campeira Neste som que convida a passá-la Cabeceando o intervalo da lida Tem um resmo de alerta e a fala De quem dança que esteja na vida A sedica chegando a balbão Vamos nós ao encontro com o povo Nos abraço, abertura, emoção Nos procuram profando o novo A saudade e lindos momentos No poder de nossas lembranças Se traduz no fiel sentimento E é motivo de novas danças No encanto desta sinandeja Com a poeira de muitas estradas O padrão lá de cima acordeja Cada passo de nossas jornadas E é você que está aqui presente Nosso aplauso e o respeito profundo Obrigado, pois é nossa gente A razão de vivermos no mundo A sedica chegando a balbão Vamos nós ao encontro com o povo Nos abraço, abertura, emoção Nos procuram profando o novo A saudade e lindos momentos No poder de nossas lembranças Se traduz no fiel sentimento E é motivo de novas danças Se preparem que chegou a hora O fantango já tá começando Vamos juntos e a parte de agora É só festa com vocês Eu sinto Acreluz conquistou nova certificação internacional A ISO 45001 Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional Se tornando uma das primeiras distribuidoras De energia elétrica do Brasil A receber esse reconhecimento global Agora, o Sistema de Gestão Integrado da Acreluz Contempla três certificações internacionais Em um processo constante de melhoria contínua Que aponta o caminho de excelência Um sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional Objetivo a proporcionar aos colaboradores E demais prestadores de serviços Um local de trabalho seguro Saudável Buscando sempre a prevenção de lesões E problemas que possam ser relacionados ao trabalho Permitindo a entrega de serviços Ainda melhores aos associados Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Música Prepare que chegou a hora O rodango já está começando Vamos juntos e a parte de agora Nesta festa com você dança Música 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 As cordeiras pediram licença Uma prosa que é bem pandanheira E alegria cegou a uma presença Um padrão de alma campeira E este som que convida pra sala Cadecendo o intervalo da lida Tem o mesmo que a época fala De quem dança festejando a vida As cantigas cheirando ao bão Vamos nós ao encontro do povo Os abraços de pura emoção Lutam força no canto é bom novo A saudade de lindos momentos O roteiro de nossas lembranças Sempre a luz do fiel sentimento E a motivo de novas andanças O canto desta silenteja Por a poeira de muitas estradas Que o patrão lá de cima proteja Cada passo de nossa jornada E a você que está aqui presente Nosso aplauso e respeito profundo Obrigado pois é nossa gente A razão de vivermos no mundo As cantigas cheirando ao bão Vamos nós ao encontro do povo E os abraços de pura emoção Lutam força no canto é bom novo A saudade de lindos momentos O roteiro de nossas lembranças Sempre a luz do fiel sentimento E a motivo de novas andanças Quando ganha alma O aço vira arte Faca Serra Grande Mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Facas Serra Grande Mais que uma faca Uma obra de arte Produzidas em Gramado Martinho Francisco apresenta Eu sou do Sul Vivemos em um mundo conectado E isso não diz respeito apenas a tecnologia Conectar é acima de tudo Uma essência humana Cicred Auto Uruguai Agora é Cicred Conexão No bolso de uma bombacha Não cabem drogas Valeu gente amiga Voltamos aqui com o nosso programa Eu sou do Sul Especial do Tchê Cacareco Rapaz do céu É isso mesmo Depois de tantas canções lindas Aqui no nosso programa Eles que estiveram aqui No nosso Alpé se apresentando E é um sucesso Mas eu hoje Estou trazendo aqui Não é um menino já Está meio grandão para ser menino aqui O nosso querido Guilherme Que é do Tchê Cacareco E a partir de hoje Ele também faz parte Do nosso projeto Piazitos No bolso de uma bombacha Não cabem drogas Guilherme Diz aí teu nome Onde você mora A tua idade Para que o povo do Brasil inteiro O país do Mercosul Passe te conhecer Bem-vindo Buenas Gauchada Buenas Martinho Um prazer estar aqui Fazendo parte E participando Primeira vez Esse programa Baita programa Eu sou do Sul Meu nome é Guilherme Luiz Bizon Eu tenho 17 anos Moro para as bandas De Maravilha Lá perto Nasceu em Maravilha? Não Sou de Ipura do Oeste Perto lá de São Miguel do Oeste É verdade E tenho o mesmo prazer Agora de estar fazendo Vai completar um ano Esses dias De parte do Tchê Cacareco Baita grupo gaúcho Que foi um sonho Que se realizou Antes do que eu imaginei Graças a Deus Trabalho Estou trabalhando Em cima da música E a gente tenta Dar o nosso máximo Em cima da gaita Que é uma coisa Que eu gosto bastante E com certeza É um prazer imenso Hoje estar fazendo parte De um grupo gaúcho De um nível Bem alto mesmo Verdade E veio antes Do que eu imaginei Mas hoje A honra é imensa Não tem o que pague Não tem o que pague Está certo Guilherme Hoje a partir deste momento Você faz parte De um grupo seleto De artistas Do Brasil inteiro Do mundo inteiro E só tem o slogan Não sei se tu sabe o slogan Como é que é Com certeza No bolso de uma bombacha Não cabe drogas Não é mesmo Esse é o Guilherme Guilherme Vamos tocar para esse povo Mostra aí o que tu sabe fazer na gaita E assim nós estamos Encerrando o nosso programa Eu Sou do Sul No gentil oferecimento Do Cicred Gente que coopera Cresce O que vão tocar para esse povo aí Dá o número No teu telefone Para quem quer contratar Você ou Tia Cacareco Enfim Bom meu telefone É o número 49991-9456-32 Vamos Vou executar aqui a música Madrugada Nosso saudoso Albino Manique E é desse jeito Meu amigo Guilherme O destaque Projeto de Asitos O destaque O destaque O destaque Projeto de Asitos O destaque O destaque Amém. Amém. Amém.